Olá pessoal, estou aqui ao lado da Ana, nossa vice-prefeita. A gente está aqui no prédio onde antigamente abrigava-se o projeto Tobias de Aguiar, ao lado do batalhão de polícia militar, aqui no bairro de São José. A gente veio fazer uma vistoria das ações iniciais de manutenção que estão acontecendo aqui nesse prédio. E a gente pretende voltar aqui brevemente para fazer a inauguração desse local, que a gente tem por objetivo na nossa gestão, abrigar ações sociais, abrigar ações esportivas, para melhor atender o morador do nosso município e principalmente ao morador que mora aqui no bairro de São José e também nas casas populares. Fique ligado que em breve a gente vem com muita coisa boa aqui nesse local.